Música Amém, 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 Maria Amém, amém, Maria Amém, 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 amém Amém, 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 amém Amém. 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 Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Deus que pela ressurreição do seu filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas vos conceda a alegria da sua bênção Amém aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade vos conceda por sua graça a herança eterna Amém e vivendo agora retamente possais no céu e vos é Deus para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo Amém abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso o Pai, Filho e Espírito Santo Amém